Salve, salve galera, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Jump Force, isso mesmo, vamos continuar o nosso modo história, salibrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito, se inscreve se já é compartilha daquele gostei, curte nossa página no Face, rapaziada, se inscreve no canal, clica no sininho, bastante like, bastante comentário, o comentário de vocês também ajuda muito, então comentem bastante galera, vai na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp, para a página do Face e para os canais parceiros aí, e vamos aqui continuar o nosso modo história, vamos ver o que vai pegar agora, vamos prestar atenção aqui na bagaça, load né, como sempre, Eita, deu ruim, sinal de alerta O que aconteceu? Recebemos um pedido de socorro de Namekuzin, que está sofrendo um ataque de Venom O que? Caramba, esses caras não param nunca Também confirmamos que Vegeta foi visto no local Meu pai? Ué, o Vegeta é seu pai? Sim Se o Vegeta se uniu aos Venom, precisamos mobilizar de Up Force inteira Esperem O Vegeta já foi o cara mau, mas ele mudou Ele nunca se aliaria aos Venom O Goku tem razão Naruto, tudo bem se eu acompanhar a equipe Alpha nessa missão? Vai fundo Obrigado senhor Pois bem, agora que está tudo decidido, vocês precisam ir, o quanto antes Cobra Ixi, esqueci de, não deu tempo de ler Certo, vamos Acho que ele falou, cobra, eu quero que você vá junto, algo assim Só passou muito rápido, eu não consegui ver Mas se vocês querem, rapaziada, que eu continue lendo as legendas pra vocês, deixem aí nos comentários Comentem bastante, continua lendo, continua lendo Aí se vocês, é, não querem que eu leia, vocês também deixem aí Teleporte concluído Pai Piccolo, você cuida dos Venom Certo Trunks e cobra, vocês vêm comigo Nós três vamos encontrar o Vegeta Sim senhor Vamos lá Achamos eles Saiam da frente Seus vermes inútil Pressione Pressione B São úteis contra o Panestal Vamos lá Vamos esperar esse load, né Boa É o Hasengan invisível do Boruto Ai, deu ruim Oh no Boa Tamo bem, tamo bem Boa Kamehameha Tomou um Kamehameha na cara Vamos usar a técnica do Gara Ai, deu ruim Me pegou Nossa, me derrubou grandão, velho Meu Deus do céu Vai, levanta, levanta Vamos tentar usar Quer que demora demais pra ele usar essa técnica, velho E ela não vai nem tão longe assim Vou pra cima Vai, você vai ficar só aí, mano Eu vou pra cima, velho Ficou bem? Nossa Então pega minha Dikidama Vamos finalizar ele com a Dikidama, velho Suma da minha frente Nossa, ele defendeu, mano Não tirou nada a minha Dikidama Vai, do Kamehameha, vai Nossa, velho Esse é aquele Kamehameha A Super Siding 2, né Que ele teleporta e aparece atrás do cara Ganhamos level com o Goku Ganhamos level com o Tranks E não ganhamos level com o Cobra Pressione RBS Que foi atingido Para fazer um ataque Ok Beleza, vamos esperar Vegeta, o que aconteceu com você? Vai, por favor Volte ao normal Sem chance, fi Ah, não Parece que ele nem consegue ouvir Vai encarar? Ele tá tentando lutar contra o negócio Pelo jeito, conversar não adianta Tranks, Cobra, prepare-se Ok Sim, senhor Vamos lutar Beleza, vamos lá, vamos lá É muito load Muito load O jogo é legal Eu tô gostando mais A nostalgia é muito boa Nossa, já começou com o Kaliq Han Eu vou pra cima dele Aí, aí, aí Nossa, desculpa aí, Budi Pega o Mokamehameha Boa Defendeu, fia da mãe Peguei Agora vai Nossa, ele foi mais rápido Mano, ele quebrou minha defesa Boa, Joe Boa, Tranks Ai, mal, Tranks Lá vem o Kaliq Han Ai, não, velho Troquei na hora errada Peguei Boa Tamo bem, tamo bem Boa, vamos salvar o Vegeta Pega agora meu Kaliq Han Pega nós Esse é o ataque do Piccolo Vamos, vamos de Goku Boa, Goku Ai, do ruim Nossa, sugou demais da gente O Sanaprest, velho Olha esse poder do Vegeta Quanto sugou da gente Pega meu Kamehameha Pega meu Kamehameha Meu Deus do céu Tamo tomando um couro Nossa, velho O Vegeta detonou a gente aqui, mano Caramba, velho Vamos continuar aqui Mas o Vegeta Nossa, detonou a gente, mano Vamos por aqui pra revanche Vamos pra revanche contra o Vegeta, velho Caramba, ele detonou a gente, mano Caramba Vai ficar assim não, Vegeta? Não vai ficar assim, velho Vou pra cima Pega meu Kamehameha Vamos trocar Boa, Goku Tamo bem, tamo bem Toma, Vegeta Mano De novo ele me pegou no Final Flash, velho Chuta demais o Final Flash dele, mano Vou pra cima Boa Boa Kamehameha 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 Eu vou pra cima. Peguei. Boa. Ah, tava na defesa. Ah, tava na defesa. Boa, tamo bem. Boa, derrotamos o Vegeta. Meu Deus do céu, pegamos o Vegeta daquele jeito. Boa, Tranks. Ufa. Goku e Tranks passaram de level e eu não. Boa. Tamo bem, tamo bem. Cara, a luta foi tensa ali, velho. Foi tensa ali. Mas pelo menos a gente vai ajudar o Vegeta, velho. Vamos lá. Ufa, conseguimos. Ah, veja. Acho que é o cubo, né? Saindo dele. Acho que é o cubo. Pai. É isso mesmo. Um cubo Umbra. Nunca vi uma aura como essa. Cobra, diga ao navegator para recuperar o cubo. Entendido. Iniciando recuperação. Boa, recuperou o cubo. Ah, onde estou? Kakaroto, Tranks. O que está vendo? Pai, você voltou ao normal. Que bom. Boa. Vegeta foi recuperado. Está me ouvindo, diretor? Acabou. Fiquei com medo que meu pai estivesse voltando à origem. Então, é um alívio enorme. Ei, o que está acontecendo aqui? Fale com o língua que eu entenda. Permita-me explicar. Você estava sendo controlada por o cubo Umbra. Mas acreditamos que o poder do cubo Umbra pode ser usado para fins malignos no hospedeiro assim que desejasse. Por exemplo, quando cobra você tem um coração puro. Recebeu algo. A Jump Force ganhou um novo aliado. Não um inimigo. Mas parece que os cubos também podem ser usados de outra forma. No seu caso, o cubo já estava efetando o seu poderoso determinação maligna. Portanto, se alguém ganhou o poder de controlar ou contra a vontade, pode-se presumir que alguma figura maior comandando os Vênus. Maldição. Quem fez isso comigo? Ainda estamos investigando isso. Ei, você aí. Eu quero entrar nesse negócio de Jump Force. Vou descobrir o responsável e ele vai pagar. Boa. Vegeta salvo e recrutado para Jump. Boa. E aí os inimigos. Então é isso. Que bela ajuda o Príncipe do Planeta Vegeta nos deu. Enfim, não se pode vencer todas. É melhor irmos embora. Opa. O Piccolo está só de olho. O que é isso? Quem era aquela mulher? É, o Piccolo é ligeiro, filho. O Piccolo só de olho. Boa. Também no bem por enquanto. Também no bem. É, salvamos e recrutamos o Vegeta, velho. Para a equipe Jump Force. Muito bem, equipe Namekuzem está segura graças a vocês. Salvar o Vegeta também foi um ótimo desfecho. Já que descobrimos que os Cubos Umbra podem controlar os outros. Também sabemos que ainda falta aprender muita coisa sobre o seu poder. Hum, acho que preciso agradecer a vocês. Porém, nossa verdadeira batalha está apenas começando. Para restaurar paz no nosso mundo e nos mundos do Jump. Nosso foco é poder derrotar os Vênus e reunir os Cubos Umbra. A partir de agora também devemos nos apenhar e resgatar os colegas controlados pelos Cubos Mágicos. Ok. Resumindo, temos que derrotar todo mundo e salvar todo mundo. Capítulo 2, o vilão. Olha ele aí. Acho que um caderno, mano. Caderno estranho é esse, velho? Aqueles cadernos de magia do Black Clover. Eita, velho. Quem é esse? Mano. Vamos ver, vamos ver. Pareceu um carinho estranho aí segurando um caderno. Tipo, com poderes Umbra, né? De Cubos, sei lá. Vamos para mais um load. A gente passa mais tempo nos load do que no jogo, mas tá bom, né? Opa. Todo mundo reunido. O novo Vegeta já foi recrutado para a nossa equipe. Olha, o meu personagem é, né? Super fodelástico. Cobra virou mesmo parte do time. A Jump Force sempre sabe reconhecer um aliado poderoso. Pessoal, sua situação, por favor. Sua atenção, por favor. A próxima missão é resgatar os nossos companheiros que estão sendo controlados pelos Cubos. Até agora, nossos esforços estavam concentrados no centro da América do Norte. No entanto, se conseguimos recrutar mais aliados poderosos, seremos capazes de expandir nossas operações. Acredito que todos darão o seu melhor para atingir esse objetivo. Você também cobra? Ok. Conte comigo. Meu personagem ficou muito irado, velho. Tá tendo ideia com os Tranks? Deu merda, deu merda. Olha o apitinho. Os Vênus foram avistados. Cobra, por favor, encontre seus colegas imediatamente. E mais uma coisa. A Jump Force ainda está preparada para enfrentar ameaças. Então todos nós devemos trabalhar juntos. É importante. Vamos precisar de toda ajuda. Ok. Ok, Tranks. Acho que eu tenho que ir lá agora na nossa base, né? Ou ter que conversar com o parça aqui? Não. É isso mesmo. Vamos vazar daqui. Não é mais aqui não agora. Vamos ampliar aqui. É isso mesmo. Cadê minha base? Cadê minha base? Lá. Isso. Dá para acessar as missões por aqui também. Sem precisar ir lá para a base. Então eu vou vir para cá. Está mais rápido, né? Vamos lá. Missões principais. Ah, não. Missões principais. Limpe tudo. Vamos limpar tudo. Demorou. Vamos para essa missão aqui, que é uma missão principal. Vamos focar nas missões principais. Recebemos relatos que os Vênus... É... De Vênus na área de Hong Kong. Cobra Vedita. Vou enviar vocês dois para cuidar disso. Ok. Espero que não seja um tédio completo. Vamos, Cobra. Tente não me atrapalhar. Caramba, Vedita arrogante. Vedita arrogante, tente não me atrapalhar. Tá ok, desculpa, é. Seu verme. Ixi. É... Ryo Saeba. Então você... Então é você que tem um trabalho para mim? Sim. Eu sei tudo sobre você. Seu nome é Ryo Saeba. O City Hunter, um atirador especialista e... Varrê-do profissional. Na verdade, esse cara aqui, o nome dele é esse aí que ele está falando mesmo. Ryo. E o anime é City Hunter, rapaziada. Deve ser o meu dia de sorte. Conhecer uma belíssima dama, que já sabe meu nome. Eu quero te contratar. Não sou barato. Eu sei. Pesquisei tudo sobre você. Sua recompensa será? Uma chance com uma gatona. O que acha? Ah? Pode contar comigo. Caramba. Você é mesmo famoso, seu City Hunter. Caramba, mano. Uma luta. Onde estão esses malditos Vênus? Ih, ele chegou. Será que ele está sendo controlado pelo cubo? Quem é você? Eu vim aqui para matar umas baratas. A mente dele está sendo controlada do mesmo jeito que a minha. Vamos lutar. Caramba, é assim? Será que ele é poderoso? Eu não conheço esse anime City Hunter, velho. Não conheço mesmo. Mas vamos lutar. Eita, o maluco tem arma. Nossa. O maluco tem uma arma. Já vamos dar um Kamehameha. Toma. Toma. Ai, ele jogou alguma coisa no Miki Studio e tirou pra caramba, velho. Vamos, Vegeta. GALIC HAAAAAAA. Toma o meu GALIC HOO, velho. Vou pra cima. Ai, tão ruim. Me pegou grandão. Nossa. Olha o especial do cara o quanto tirou da gente. Meu Deus do céu. Vou pra cima. Ai, deu ruim. Toma. Pega meu final flash. Daqui a pouco. Muita hora nessa calma. Agora. Ainda não. Ele tá longe, velho. Vai ficar só na defesa, meu pai? Ô, louco. Quebrou minha defesa. Nossa, mano. Nossa, mano. Isso nunca é demais. Final flash. Nossa. Ele me matou, mano. O tiro dele chegou primeiro no Miki, velho. Caramba. Vamos revanche aqui, mano. Mano, ele é forte, velho. Esse maluco aqui, mano. O tiro dele passou entre o meu final flash, mano. E me derrotou, velho. Caramba, mano. Desculpa aí, parça. Vamos lá. Vamos lá, Ludinho. Vamos aí. Ajuda aí, velho. Boa. Vamos, Kamehameha. Mano, essa pistolinha dele suga demais, velho. Nossa. Puxa, suga muito, mano. Alô. Calma aí. Calma aí, filho. Calma aí. Ainda tem mais. Vai apanhar só mais um pouquinho. Toma. Ele defendeu, mano. Bom Vegeta. Hum, deu ruim. Velho, lembro na minha troca, mano. Fila da mãe, velho. Vai sugar demais, mano. Você é doido, mano. Sugou muito, mano. Pega meu fim na flecha agora. Toma, seu verme. Ele defendeu, mano. Ainda, velho. Mano, tô na defesa. Mano, tô na defesa. Mano, tô na defesa. Mano, tô na defesa. Velho, tô na defesa, seu verme. Boa. Boa. Tô bem, tô bem, tô bem. Galo, vai tomar banho, mano. Me pegou, velho. Caramba, esse maluco é difícil, hein, rapaziada. Caramba, rapaziada. Esse maluco é difícil, velho. Mas vamos aqui, vamos uma revanche. Vamos de novo contra ele, velho. Ele é difícil, mano. Mano, os golpes dele sugam muito, velho. Os golpes dele sugam demais, velho. Caramba, mano. Vamos lá, né? Ah, velho, já comecei, irmão, ó. Peguei. Boa, tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem. Vou ter que comprar golpes novos com o meu personagem, velho. Errei. Boa, troquei mesmo na hora correta. Ah, ele quebrou minha defesa, mano. Como isso? Peguei. Ah, ele me agarrou. Ih, me pegou, velho. Mano, que cara apelão, velho. Rapaziada, que cara apelão. Toma, na cara, no final flash. Mano, ele defendeu, velho. Eu não acredito, mano. Pega meu galho que rão. Tá tirando muito pouco, mano. Tama, no final flash. Pega meu galho que rão. Tá tirando muito pouco, mano. Agora. Ah, vai tomar banho, mano. Ele me pegou, velho. Como isso, mano? Velho, eu tava quase ganhando dele. Caramba, que carapelão, velho. Eu tava quase ganhando dele, mano. É que meus personagens também estão no level muito baixo, né, velho. O level dele é mais alto que o meu. Mas mesmo assim, não é desculpa, mano. Mano, os golpes, os meus golpes tiram muito pouco. O dele tira muito, muito mesmo, velho. Vamos aqui, mano. Vamos até a gente ganhar desse maluco, velho. Porque esse maluco tá me tirando. Boa. 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 Vamos explorando as brechas que ele dá, velho. Aí, a bala pegou primeiro. Nossa, ficou até em câmera lenta, mano. Boa, agora dessa vez ficou bacana. Nossa, mal dele também. Nem pegou nele. Tô na defesa, velho. Na boa. Pega meu Kamehameha, seu velho. Nem chegou nele. Ô, louco. Carapelão, Joe. Boa, mas tô indo bem, velho. Tô indo bem. Carapelão. Pega nóis. Boa. Vamos tentar terminar aqui com o Kamehameha. E agora, mais um Kamehameha na puta. Boa. Conseguimos finalizar ele, velho. Finalmente, mano. Que maluco treta, velho. Meu personagem tá no level maior que o Vegeta, velho. Por isso, mano. Beleza. Derrotamos o Hyo aí, né, velho. Rapaz. Treta pra caramba, velho. Ufa. Esse homem é mesmo um guerreiro habilidoso. Cobra, rápido. Pegue cubo. Ok. Pegamos mais um cubo e recrutamos mais um personagem para a nossa equipe, velho. Rapaz, esse aqui foi difícil, galera. Foi difícil. Aqui está um guerreiro. Como ele será útil para Jump Force? E aí, galera. Eu sou o Ryu. Sério? Você acha mesmo que esse cara pode ajudar? Não subestime. É um oponente formidável. Ele tem cheiro de experiência de combate, assim como eu. Ouvi dizer que temos um novo aliado. É ele? Ah, é a mina. E ele? Do jeito que ele é taradão, ele já vai ficar de olho. Nossa Senhora. Que mulherão é esse? Que tal a gente se conhecer melhor, gatinha? E quem você pensa que é? Não se aproxime. Ainda acha que você tem o mesmo cheiro? Albedito. Beleza. Já concluiu mais uma missão. Vamos fazer mais uma outra missão principal aqui antes de encerrar o vídeo. Vamos continuar aqui nas missões. Missão principal. Missão principal. Garoto e Genos. Garotos e Genos? Ok. Vamos ver quem é agora. Garotos e Genos. O que pode ser, velho? Ah, é o Gon, mano. Do Hunter x Hunter. Nessa missão você deve ajudar o Boruto. O garoto se chama Gon. Nossas informações são incompletas, mas sabemos que ele possui um imenso poder. No momento ele está sob o controle de um cubo umbras negro. Boruto. Boruto tentou rastrear seu paradeiro, mas não teve sorte. Agora o plano é enviar vocês dois. Já disse que eu consigo fazer isso sozinho. Faltou um pouco da última vez. Minha decisão já está tomada, Boruto. Você deve seguir minhas ordens. Tá bom que seja. Você que sabe. Agora é com a gente. Cobra, vamos encontrar esse menino. Demorou. Vamos lá. Vamos tentar resgatar o Gon, mano. Para quem não assistiu Hunter x Hunter, recomendo bastante. É um super anime bom, velho. É muito bom o Hunter x Hunter, velho. Gosto demais do Hunter x Hunter. Chegamos aqui onde ele está. Ele deve estar aqui em algum lugar. Olha lá. Achamos. Escuta, eu sei que concordei com o diretor, mas eu quero cuidar disso sozinho. Preciso provar que eu sou um ninja tão bom quanto os outros. Ah, o Boruto aí querendo dar uma de machão. Ei, você. Hoje a gente acerta as contas. Então, eu não preciso me segurar. Vai, Boruto. Não tem que ter medo. Vamos lá. Salvamos, filho. Cobra. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. O Boruto quer lutar contra ele, velho. Então, se o Boruto quer lutar contra ele, o Boruto lutará contra ele. Vamos dar essa oportunidade para o Boruto provar que ele é um ninja habilidoso da aldeia oculta da folha, velho. Ai, me pegou. Mas esse jeito aí dá ruim, né? Boa. Vamos de Boruto. O Boruto falou que quer lutar. Vamos colocar o Boruto para lutar, né, velho. Nossa, mano. Rasenga invisível, que é o nosso Rasenga. Boa. Nossa, essa técnica é muito legal, esse relâmpago. Boa. Caramba, mano. Boa, estou indo bem demais. Estou indo muito bem. Vamos de relâmpago. Um pouquinho mais forte agora. Se a gente segurar, o golpe vai mais forte. A maioria dos golpes vão mais forte se a gente segurar, rapaziada. Nossa, mano. Muito hora nessa calma. Vou mexer aqui a barrinha e vamos para cima. Vamos tentar o golpe Boruto? Pegamos. Mas ainda não é o especial, gente. Ainda não dá para só... Ai, ele está aqui. Peguei. Perdeu, filho. Boa. O nosso Rasenga invisível, filho. Boa, jogamos muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Boa, Boruto, você provou que é um ninja. Acabou. Legal. A gente venceu. Conseguimos, cobra. Vamos lá, cobra. É sua chance. Recupere o cubo. Ok. Vai ser sempre assim. Derrote, recupera o cubo. Recupera o cubo, derrote. Mas, né? É um pouco repetitivo, velho. A história é um pouco... Pelo que eu estou vendo, é meio preguiçosa. Mas é legal por causa da nostalgia de tantos animes reunidos. Então, essa é a base. Umbras, hein? Que legal. Ah, eu ainda não te agradeci. Eu não lembro muita coisa de quando estava sendo controlado. Mas não esqueci o quanto você se esforçou para me salvar. Muito obrigado. Imagina, eu só estava cumprindo meu dever. Bom, obrigado a si mesmo. Eu sou o Gon. Qual é o seu nome? Boruto. Prazer em te conhecer, Gon. Parece que você não precisava mesmo de nós. Vamos dar boas vindas ao nosso novo companheiro. Bem-vindo a Jump Force. Ok. Mais um personagem salvo e recrutado para a nossa Jump Force. Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Mas antes de encerrar o vídeo, vamos numa lojinha dessas aqui. Vamos tentar comprar alguma técnica nova para o nosso personagem. Vamos ver onde que tem lojas, eventos. Vamos ver onde que tem alguma loja. Vamos tentar comprar alguma coisa aqui. O nosso personagem. Aqui é batalhas. Vamos aqui na nossa base. Porque lá eu sei que tem loja que tem técnicas para vender. Deixa eu ver. Aprimoramento. Opa, voltamos aqui. Vai ter alguma conversa. O que será que aconteceu aqui, velho? Fora o love. Oi, cobra. Como você já deve saber, nossa principal tarefa na equipe Alpha é prevenir que os Vênus invadam as novas áreas. Porém, em vez de diminuir o ritmo de invasão de sinais e ganhar cada vez mais força, não podemos dar o luxo de descer mais territórios. Resumindo, é só cortar qualquer... que apareça simples e direto. Qualquer um que apareça simples e direto. Ok, já entendi. Nossa missão é a linha de frente, velho. E pedir para os caras ganhem território. Missões... É aqui. Então é numa dessas aqui. Será que é aprimoramento? Deixa eu ver se é... Eita. Deixa eu ver se é aprimoramentos. É aprimoramento da técnica J, aprimoramento de habilidades, sei lá se é isso. Não, não é isso não. Deixa eu ver se é isso. Não, não é aqui não, né? Nessa loja não. Acho que é essa loja aqui. Itens, técnicas e habilidades. Sei lá se é habilidades. É habilidades. Vamos comprar uma habilidade nova para o nosso personagem. Vamos ver qual que é essa. Mano, esse meteoro aqui é o Kaioken, velho. Os caras não colocam o bagulho direito, mano. Aqui é o Galick Run do Vegeta. Qual que é a Sprite Break? Tá, vamos ver aqui. Liberação do Dragão. O que é isso? Tá. Não, não me interessa. Furacão Negro. O que é que vem a ser? Não, 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 não. Destroy Smash. É só um soco, mano. Espada secreta final. Não, não. Primeira espada secreta. Hurudama. Ah, essa é legalzinha, velho. É, Ryu Misei. O que é Ryu Misei? Yes. Tudo com espada, mano. Organ Murger. Que danada é isso? Ele dá uma cabeçada. Ah, essa é a técnica do Yusuke, velho. Legan, mano. Legan é legal. Só que ele demora pra encher, né, mano. Magic Atomic. Raio de... Nossa, essa aqui é legal, velho. Ah, essa aqui é um especial. Eu vou comprar, mano. Eu vou gastar meu dinheiro nesse especial, velho. Vou gastar meu dinheiro nesse especial com velocidade divina. O que que vem a ser? Ah, é um Counter. É porque os nomes aqui, eles não traduziram os nomes, velho. Isso aqui é a defesa. Eles não traduziram o nome das técnicas, velho. Aí fica meio complicado. Qual que é essa? Último Dragão. O que que é o último Dragão do Shiryu? Não é do Shiryu. Excalibur. Nossa. Dragão voador? Ah, essa é legal. Eu vou comprar também. Chega. Ok. Já compramos. Agora vamos equipar ao nosso personagem. Personalização de batalha, não. É aqui? Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui. Não é aqui. É, deve ser alguma coisa técnicas e habilidade, rapaziada. Vamos. Nossa, mano. É muito load, velho. Fico agoniado, mano. Ai. Sei lá, se é itens. Não, é itens. Deve ser aqui, mano. Em algum lugar. Aqui, ó. Configurar a técnica. Será? Kamehameha, vou deixar. Qual que é essa mesmo? E qual que é? Ah, essa aqui eu já vou tirar essa daqui, o Muro Tsunami. Demora demais pra fazer. Eu vou colocar o Dragão Voador. Mano, eu acho que eu vou tirar a Dink Dama, velho. Essa Dink Dama, não. Essa do Piccolo. E vou colocar a que eu comprei. Isso, que é essa daqui que eu achei bem legal, velho. Isso aqui dá pra trocar também? Kamehameha, já tenho. Pronto, né? Vamos ver se eu tenho mais alguma. Não, é isso mesmo. Pronto. Troquei as técnicas do meu personagem, velho. Ok. Personagem com técnicas trocada. Então, vou encerrando o vídeo por aqui, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Deixa bastante like, bastante comentário pra ajudar. Vou ficando por aqui com mais um vídeo do Jump Force. É nóis. Falou. Fui. Fui.